mandaram pra mim esse vídeo eu não vi ele ainda ó é um vídeo do bater colocar aqui em 4k é um vídeo do forza horizon 5 no série s o vídeo do vitor luggiero ele ficou travando não sei porque eu acho que é porque o windows estava atualizando aí esse aqui é no series s vamos ver se a gente consegue ver o nome do canal do cara tá aqui ó acho que dá pra ver aí né hey everyone welcome back to another horizon 5 video videos ago i asked gente xbox 27 minutinho xbox série s no já tá escrito ali ó performance mold mold sei lá 1080 60 fps olha essa mercedona do all to ask me questions about forza horizon 5 me after i was able to play in early preview build of the game for a week and in this video i'm gonna be answering the cromado do forza horizon 3 voltou né lindíssimo to add in relevant footage like i mentioned in my previous video i did record pretty much all of my gameplay over the course of the week and that was a lot of hours of footage but that being said there might be specific car audios or location that i just didn't have the opportunity manas esse carro vai ser apelão o jeito que esse carro tá andando vai ser apelão 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 será que ele vai fazer uma corrida ali vamos ver se vai ter uma corrida agora acelera 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 anyway enough with disclaimers let's get into the questions our first question is wondering if music in the game can be turned off completely ah he will show you the audio volume to zero in the game settings will mute any music in the game this includes loading screens and most importantly the ambient music around the festival tomara cara ele tá mostrando a configuração de áudio da que bacana ele vai zerar rádio vamos ver se vai dar de ferro nossa velho que bacana hein mano isso é maravilhoso e isso é maravilhoso porra chamo um cara aqui que mostrou a parte técnica interessante né nossa aquele aéreo eu não reparei é o do forza ah meu deus ele tá mostrando a parte técnica ah aquele bug que tem no 4 será que é acho que é hein você chega num limite que não pode subir mais e o carro fica caindo é ele não sobe mais os cara mano olha esse gráfico gente série s no 3 também tem tem isso também no 3 ah eu não sabia que louco velho será que ele vai tentar subir lá em cima olha o vídeo dos gringos aqui a gente não tá tendo problemas de queda de fps eu não vou traduzir porque eu não quero humilhar ninguém biel eu vou deixar ele falar aqui de boa tá muito alto pronto tá alta ainda né mas não tá nada olha a fuma a poeira olha a poeira velho que dá mais sensação de velocidade série s mano Muito, muito top Olha, isso aqui é o tal Será que é a simulação do Ray Tracing? Esse brilho que tá dando aí? Porque essa simulação é menos pesada, né? Eles disseram Eu esqueci o nome desse efeito, cara Que simula o Ray Tracing O pessoal vai comentar, a certeza Ó o Fusquinha Cuidado Tá vendo que tá liso a gameplay Não tem queda nenhuma Então eu acho que Aquele vídeo que a gente viu do Zóio Do estéreo Eu acho que é por causa da forma como eles estavam Capturando o vídeo Porque realmente No canal deles estavam travando Eu achei que era meu computador Muito, muito top A sombra da nuvem no chão Nossa Os detalhes estão Do caramba, velho Olha o tamanho do acostamento, mano Olha o tamanho do acostamento Não tem rotatória, né? O que ele vai mostrar aí? Essa é aquela Mercedes Hammer, né? Olha o tanto de transmissão Racing Speed Speed 8 Ah, tá É a quantidade de marcha Diferencial muda o PI Não muda, né? Ah, diferencial pra... Ah, entendi Diferencial pra drift Diferencial pra corrida normal Diferencial pra rali Eu acho que o Forza Horizon 1 Tinha essa quantidade de diferencial aí Rivais Ah, o PVP ali O COP Ah, a opção de criar evento Muito bacana Diminui o brilho da testa Vai com ação pra fazer biel Esse cara jogou Ele tá no nível 9 ali, hein? Ah, eu acho que ele... A diferença de som dos carros Ele tá mostrando Isso aí a gente já viu muito Muito top Mano, tá vendo que a curva de torque Desse motor Ela começa lá embaixo Isso não é interessante Cara, gostei muito desse recurso De tirar o áudio O som do festival, né? Que fica rolando Tirar 100% o som Isso aí eu gostei, velho Eu achei bacana Eu não gosto muito, não Vou deixar um pouquinho mais baixo Bacana Painelzão top, velho Impressionante Isso aí é do... Esse recurso E vamos... Verdade seja dita, né? É um recurso que é do need, né? Do hit, né? Tem isso aí Mas é isso aí, meu irmão É pegar... Tem que inovar Pegar as ideias E colocar o que der pra melhorar no jogo É uma coisa que o need deveria fazer Pô, a física do Force é tão boa, né? Por que a gente não tenta fazer algo parecido Com essa pegada que a gente tem aqui? Ia ser perfeito, velho Perfeito Ah, o som do... Peraí, peraí Ele tá mostrando o som A diferença, né? Nossa, olha a tempestade Parece que esse carro aqui é bugado, né? Eu vi o pessoal falando Vamos ver aqui se ele vai mostrar alguma coisa O cara vai entrar na tempestade, maluco Caraca, mano Que coisa bonita, cara Olha Meu amigo Olha a tunagem, tunagem Olha a barra que a gente usa, velho Caraca, velho Olha a barra que a gente usa Caraca, velho O amigo também usa essa barra, velho Vixe Eu tô falando que os caras tá na frente Mano Será que vai ser a mesma coisa? Se a tonagem for a mesma coisa A gente tá no lucro, velho Olha esse gráfico no Series S, mano Liso 60 frames liso, cara Sem quedinhas Chatinhas Nada Liso Uau Depois que a gente deu ideia pro Zóio Que tava meio saturado, né? No vídeo, né? A gente falou que tava meio saturado o vídeo dele E que tava 30 fps Não dava mais Ele gravou um vídeo a 60 frames E eu não percebi saturação na imagem também Pouca coisa muda, né, Tesla? Tesla é experiente nessa questão de tonagem Então se pouca coisa vai mudar nessa questão de configuração de tonagem Então a gente pode fazer alguns testes, né? A única coisa que nós vamos ter que descobrir aqui É quais peças usar, né? Quais assim os parâmetros de aprimoramento Porque muitas vezes a gente usa 8,2 de manobra aqui Aí no Forza Horizon 5 Um carro com 7,5 de manobra vai virar muito já Então a gente vai ter que descobrir isso É fácil É só a gente pegar os gringos como base E ir testando as configurações de tonagem O aero, ó Ele vai mostrar a questão do aero ajustável, né? Eu acho Ajustável Nossa, que aero grande Ajustável Ajustável Só tem três, parece que é ajustável, né? É, faz sentido Aqueles ali não tem como ajustar, né? Eu acho que tinha que ser mais arcade ainda, né? Vai descolar rapidão, né? Ou que top O Tesla Nossa, essa visão aqui, ó É muito top Pneu, cara Pneu pra tudo, cara Pneu pra tudo Tudo, tudo Tomara que realmente o pneu faça a diferença Porque aqui no Forza Horizon 4 Não é qualquer carro que você pode andar no inverno, né? Pelo menos no Horizon 5 Eu tô feliz que a gente não vai ter aquelas pistas forradas de neve, né? Vai ser muito, muito bom, cara Nossa, velho Nossa, velho Muito top, cara Todos os elementos do Série X eu tô vendo aqui no Série S Em questão de Só a resolução que é diferente, né? 4K nativo no Série X Pra quem tem um monitor Full HD que nem eu Tá ótimo, ótimo Muito, muito bom Sério? Olha o body kit lá, cara Só um que é ajustável ali Nossa, cara Olha isso Na moral, velho Tá muito bonito, muito bonito Uau Aham, vou olhar só um minuto Nossa, esse lugar A areia tá próximo da praia Certeza, né? O body kit desse RX-7 aí É insano, cara Insano Não é ajustável Ajustável E o outro é ajustável? É Eu não vou O carro que tiver a opção de não usar o aerofólio do Forza Eu vou usar Nem que seja esses exagerados aí Ajustável Beleza Nossa Cara Mano, eu tô doido pra jogar esse jogo, velho Caraca, mano Nossa, velho É Sério? Motor de rali era roubado no Horizon 1? Caraca Vamos ver, nós vamos ter que testar muita coisa aqui Ah, ele mostrou lá que o rivais tá bloqueado, né? Porque se tivesse liberado o rivais, dava pra testar Golias Os caras Tunagem Tranquilidade Muito, muito bacana Diferencial não colocou nada Não colocou nenhum diferencial no carro Nossa Você acha que os carros com tração nas quatro rosas vão dominar esse jogo? Será, cara? Que nem o Fusa Horizon 3 Fusa Horizon 3 é os tração nas quatro, né? Dois Dois até que não, né? Dois tem muito carro lá que parece que dá pra controlar de boa Eu não sei, eu teria que testar pra me ver Cara, o brilho O brilho, o reflexo Tá Mano, tá muito Nossa Essa sacada deles colocar poeira no cenário também ficou muito boa Coisa que o Horizon 4, pelo menos num Series S otimizado, não tem Tá vendo que tem poeira e você... isso dá mais sensação de velocidade Quanto mais elementos, né? Na tela Que passa rápido, te dá mais sensação Eu quero ver o teste drive Bater... não, sim Bater eu acho que não vai, não Mas... ficar próximo disso aqui, né? Eu tô torcendo, velho Porque a gente precisa de mais opções de jogos de corrida Nossa Top, top, top Eu percebi que os carros estão mais estáveis, né? Comparado com... Ele tá apaixonado por esse carro aqui, porque ele não para de andar com ele, hein? Eu também achei demais esse carro Eu tenho certeza que esse carro vai ser meta Tenho certeza Olha lá a M5 edição Forza, né? X5 X5 edição Forza, lindíssima também Parece que esse carro aqui tem alguma vantagem de velocidade, parece O que acontece Nossa, cara A Mercedes-Benz A Mercedes-Benz Lindíssima, lindíssima Cadê o botão pra mexer nela ali? Tem um botão que... Que ela abre a asa, né? E fecha É um modo online que não tá... É, só não pode estar bugado o modo online, pelo amor de Deus Mano, essa terra vermelha, esse verde Me lembra muito o interior da Bahia, velho Nossa, isso aqui pra mim é maravilhoso, cara Vai dar uma sensação tão boa de correr nesse lugar Vai ser muito, muito bom Tem muita terra, né? O pessoal fala Tem muita terra Mas, olha, sempre aparece um assalto pra entrar, né? Que é isso aí que ele tá entrando ali? Trift? Ah, ele foi pra garagem E o leilão que eu não vi O que que ele vai fazer? Que é isso? Ah, é a setinha mandando voltar, cara Porque ele tá... Ele marcou no mapa um local E tem a setinha mandando voltar Que legal, cara Quem lembra dos jogos antigos que apareciam a setinha, né? Era muito... Ah, tem que ter ranqueada, né? Oi, Aragão Tem que ter ranqueada Pelo amor de Deus, gente Drive mode Nossa Olha esse reflexo que dá no carro Eu fico impressionado É muito, muito bonito, cara Meu Deus Gente, gente Agora que eu tô muito feliz De ter comprado esse série S Agora eu tô muito, muito, muito feliz Mano, um PC pra chegar no nível desse aqui Uma qualidade dessa Jogar liso assim É um PC caro, cara Dois mil e seiscentos reais Que foi o valor que eu paguei no série S Não acha, não? Não acha, não? Não é muito grande Você pode pintar calipers agora Que é, obviamente, uma boa feitura Eu vou mostrar isso agora Mano, tinha que ter a opção de mudar Mudar o velocímetro, né? Esquins de velocímetro Valeu, meu querido Que isso aí? É o som dos carros que ele vai mexer aí? Será? Eu acho que não Ah, tá Pô, bacana, velho O cara tá fazendo um vídeo Que eu queria fazer, hein, velho Tá mostrando toda a parte técnica do jogo O meu Xbox É o branco, né? O série S Top demais, cara Tô muito feliz de ter comprado esse videogame Nossa, olha lá Que bonito, cara Tem um barco lá na frente Me atolou o carro aí, irmão Mano, tá demais esse jogo, velho Na moral Tá demais Olha esse body kit Nossa, cara Que louco Esse é o body kit Mais top que eu já vi Pra esse carro, mano I got a lot of questions Asking how the Hondas sound In Horizon 5 And I can show off a few clips What? Oh No final das contas A gente vai colocar O que O que o carro anda mais, né? Ó, tá melhorzinho O barulhinho Dos motos Ficou mais abafado Deixa eu ver Mudou, velho O jogo sai dia 9 Davis Olha, dá uma estralada, hein Mano Meu Deus Olha isso Que lindeza Ah, aquilo é vento de tirar foto Caraca Olha, tem um tempo Pra chegar, né Oito minutos Pra chegar Mano, corta caminho, Zé A gente vê uma gameplay Dessa no série X A gente tá vendo Série S Mano Se você botar os dois Um do lado do outro Eu diria que a maioria Especialmente As escapadas E as que você vai ouvir Mais often São completamente Novas Mas, para os alguns Que eu encontrei Que foram Bássaros No som do Horizon 4 Eles foram Ao menos Modificados Escapamento Inox De titânio Tem esse tipo De reverberação Com os Novos 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 O WRX Sua Como um Boxer Vai vendo Vai vendo O motor Está muito massa Olha esse som Tem muita configuração Caraca, ele está mostrando Tudo Cara, eu quero fazer Um vídeo desse Mano Customização Do personagem Tem máscara Também Legal Essa BMW Tem no Horizon 4 Eu não andei Com esse carro Ainda não Não lembro Que tem andado Com esse carro Mas eu estou ligado Que tem ela Aqui no Horizon 4 Cadê as rodas Novas Cadê as novas Ah, terminou Muito bom O vídeo dele Eu quero fazer Um vídeo assim Mostrar todas As configurações Que tem no jogo As opções Só que tem que Dividir o vídeo Porque senão Vai ficar muito grande Vai mostrar Vai mostrar As rodas Que tem É É isso mesmo É isso mesmo Obrigado.